A gente vai falar de trânsito, mas com uma abordagem diferente. Isso porque alguns estudos revelaram que as condutoras mulheres têm mais responsabilidade, mais cautela, mais precaução no trânsito. São alguns estudos que mostraram essa característica da condutora. Pois bem, hoje pela manhã, o repórter cinematográfico Elton Cunha e eu conversamos com algumas pessoas, conversamos com o representante da Polícia Civil que também acredita que as mulheres são mais responsáveis. A gente vai conferir o material agora. Há alguns meses, a Kathleen entrou para uma alta escola em Governador Valadares. Hoje ela faz as aulas práticas de direção. Segundo a jovem, um dos motivos do processo de habilitação é como se comportar no trânsito. Ela acredita que as mulheres são mais prudentes na direção. A mulher já é de natureza bem delicada, ela tem percepção das coisas bem mais rápido, consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo e isso naturalmente evidencia nas outras áreas. Essa instrutora de uma alta escola observa que a mulher vem se destacando no trânsito quando se trata de segurança. Como mulher, eu sou meio suspeita em falar, porque eu acredito mesmo que o lugar da mulher é onde ela queira estar. A mulher, ela é empoderada e a mulher é empoderada desde sempre. Ela tem ganhado o seu espaço, ela tem conquistado o seu espaço, mostrando que, não para competir com ninguém, mas mostrando que de fato as mulheres são capazes, as mulheres podem. E no trânsito não é diferente. E como profissional do trânsito, eu sou muito grata e fico muito feliz mesmo de ver o quanto a mulher tem se destacado e positivamente tem ocupado o seu espaço, tem alcançado os lugares que ela decide estar e com muita excelência, com muita delicadeza e com muita elegância, como só a mulher sabe fazer. Uma pesquisa recente apontou que as mulheres são mais cautelosas no trânsito e menos propensas a serem multadas. Este delegado confirma a informação. Em levantamentos aqui na Ciretran de Valadares, que abrange a região, nós temos 80% dos casos de infração são praticados por pessoas do sexo masculino e 20%. E esse percentual cai quando se trata do crime de embriaguez na direção. Os homens figuram com 90% e as mulheres 10%. Como eu te disse, a gente conta nos dedos a mulher que dirige sobre efeito de álcool. Só no primeiro bemestre de 2024, quase 250 mulheres foram habilitadas para a condução de algum veículo em Governador Valadares. Os dados são da Ciretran, Circunscrição Regional de Trânsito. Mesmo com o percentual, o delegado explica que nos exames de direção, as mulheres são mais reprovadas. Isso dá exatamente porque, mesmo estando sob avaliação, ela continua cuidadosa, zelosa e prudente. E isso traz, assim, uma certa diminuição nas pontuações que ela deve atingir para obter a habilitação. Já o homem usa a expressão que ele é ousado, ele quer ser o macho alfa. Então, ele vai se habilitar de uma forma ousada. E o pior, que isso não para por ali. Ele continua, depois de habilitado, dirigindo, conduzindo o seu veículo de forma ousada. E aí acontece a grande parte dos acidentes, daquele que bebe numa festa e pega o seu veículo e vai conduzir esse veículo. Então, essa ousadia para o processo de habilitação, ela é interessante. Agora, para a condução do veículo, ela é completamente desnecessária e beira a conduta criminosa, como uma direção perigosa, por exemplo. Pois bem, Nico, como a gente acabou de ver aí na reportagem, quando se trata de trânsito, dá para a gente abordar, trabalhar bastante assunto, viu? Mas, em relação ao cuidado, tanto o homem quanto a mulher precisa ter a cautela no trânsito. A gente fala também em relação aos outros usuários, ciclistas, pedestres. Pois bem, só para a gente concluir, com a fala do delegado de Polícia Civil e com as pesquisas também, contrariam aquele ditado, mulher no volante, perigo constante. Eu volto com você, Nico. Homem do lado, perigo dobrado. É, homem do lado, perigo dobrado. O delegado montou um cepo em nós aqui, hein, ó, Miguel. Falou que nós são não sei o quê, nós são os mais... É, esse carro, eu sou bom. Eu vou passar naquela greta ali, quer ver? Ah, agora eu ultrapasso. Eu sou bom. E ultrapassa e faz... Ah, meu carro é melhor. O homem é bobinho mesmo, né? Ele brincava de carrinho quando era criança e continuou bobão, cresce, fica bobão. Tem muitas mulheres... Para de machismo! Tem muitas mulheres que dirigem bem e a maioria... Gildinha, minha irmã, Marcinha, minha irmã, são duas feras no volante. Glaucilene, minha prima, fenômeno! Conheço muitas mulheres boas de volante. Melquinha já cansou de me levar para o Teoflotone? Sem nenhum perigo, né, Melquinha? É, eu tô vivo, tô vivo! Obrigado, viu, Miguel? Obrigado, viu, Miguel?